Bom, já queria ter conversado com ele na última semana, não fechei aqui a agenda, tava numa correria danada aqui no Rádio Ligado também, e o secretário de Cultura, Esporte e Turismo aqui do município de Juiz, Alisson Pisoni, que bom que está aqui neste começo de semana junto conosco aqui no Rádio Ligado, porque tivemos uma movimentação muito intensa, principalmente no setor esportivo, neste fim de semana, secretário. Bom dia, prazer conversar com o amigo. Bom dia, Carline, bom dia aos ouvintes da Rádio Progresso. É uma honra estar aqui na emissora, trazendo um pouco do que aconteceu no final de semana ao nível de esporte aqui do nosso município. Começamos já na sexta-feira, né, secretário? Na sexta-feira tivemos a final da Série Prata da Bocha, ficou campeão Amigos do Timbó, vice Santana, né? E também nós tínhamos a partida final da UAB de Bochas, e deu empate. Olha só! É, a Bocha não dá empate, mas deu empate a final. Dois jogos, né, na cancha da Jardim, na outra sexta, a Jardim venceu 3x0, e agora no jogo de sexta de volta o Progresso venceu por 3x0, com os mesmos placares. Então, sexta-feira na próxima agora, acho que é dia 7, né, se não me engano, na sexta-feira, o pessoal vai fazer o sorteio agora, às 11 horas, lá no ginásio, para escolher a cancha neutra, e vai ser a final da UAB daí, sexta-feira. É, deu um gostinho a mais, então, na Bocha. O pessoal estava todo ansioso, né, vai ter mais uma semana de esporte na Bocha. E a bola pesada, e tivemos futsal na sexta-feira, secretário. E jogo bom, hein? Jogo bom. Sábado, Kaline, né? Sábado, aliás, no sábado, é. É, tivemos três jogos, é, para fechar com chave de ouro o nosso futsal, né? É, às 19 horas, o feminino, um grande jogo, onde o esporte, clube Ijuí, sagrou ser campeão, né, 4x2, um jogo bonito de se olhar, um jogo leal, um jogo limpo entre as meninas, contra o time do Império, um bom time, né? Nos veteranos, todo mundo está comentando, né? Foi o melhor jogo da noite. Qualidade, né? Qualidade. Como dizem assim, nossos velhinhos, acima do 35, deram um espetáculo em quadra, né? Um 2x2, uma decisão, pudesse jogar mais 40 minutos, né? Que aí, estava lindo de ver, chance para os dois lados, goleiro defendendo, foram para os pênaltis, é, competência do Flamengo futsal, né? Nos pênaltis. O Flamengo do Paulo Baier, lá da Leão. Do Paulo Baier, né? Não, não estava em quadra nesse fim de semana, ele estava lá treinando o Figueirense, né? Isso, não estava, né? Mas estava acompanhando a live, a transmissão ao vivo lá. Pelo que a gente conhece dele, estava lá torcendo, com certeza. Com certeza. E no jogo de fundo, né? O jogo categoria livre, o Palmeiras do Herval contra o Supergás Brás. Um baita jogo também, chance dos dois lados, mas a superioridade do Supergás Brás. Um goleiro, não vou lembrar o nome dele, fechou o gol, muito bom. Um frente, o número 11, que veio de fora também, muito bom. E tiveram a felicidade, né? Competência de fazer um placar um pouquinho mais elástico. Mas a equipe do Palmeiras, de parabéns também pela qualidade, pelo desempenho, pelo empenho, dedicação de todos dentro do quadro. É, a proposta aí do Supergás Brás era justamente o contra-ataque. Deu certo, né? Nos contra-ataques eles mataram o jogo, né? Deu certo, né? Terminou quanto mesmo esse jogo? 7x3. 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 É um jogo parelho, mas o placar foi elástico até, né? Isso, quando estava 3x1, a equipe do Palmeiras foi, né? Tem que correr atrás do placar, né? Que o nosso campeonato são 20 minutos somente, os últimos dois são cronometrados, né, Carlinhos? E aí o tempo corrido você não pode... Foi atrás e nos contra-ataques o Supergás fez um placar um pouquinho mais elástico daí. Bom, e tivemos também movimentação no nosso interior. Inclusive, já está aí o pessoal se programando para fazer a transmissão do nosso distrital no próximo final de semana. Tivemos aí campeonato decidindo os finalistas, né? Exato. Ontem foi o jogo de volta da semifinal, né? Domingo tinha sido a rodada no campo do Avante, do Arroz das Antas. E ontem foi lá no Juventude do Rincão dos Gói, né? No primeiro jogo, o Flamengo da Colônia Santo Antônio, numa virada épica, né? A gente fala nos 40 e nos 45 fez o 2x1. Santana saiu ganhando 1x0 logo no início do primeiro tempo. Segundo tempo, na metade do segundo tempo, o Flamengo teve um jogador expulso, né? Uma infelicidade lá, foi atrasado, né? Acabou acertando no adversário. Chegou sem freio. Chegou sem freio mesmo. E aos 40 minutos, o Flamengo acha um gol de empate, né? E aos 45, o Flamengo consegue a virada com o menino Bernardo, um menino de 15 anos. Olha aí. Estreando num distrital. Que legal. Cara, a emoção foi muito grande ver o menino chorando. Fizeram a ligação pra mãe dele, falaram que ele tinha feito gol. Família chorando. Foi bem emocionante essa semifinal ali. Isso compensa muita coisa, né, secretário? Verdade. Muitas vezes a gente presencia alguns fatos que não queremos, né, Carlinho? Sim. Mas quando a gente presencia um fato assim, nos emociona, nos dá energia pra nós continuarmos fazendo acontecer o esporte. E é por isso, é por isso que se pensa tanto em esporte, se investe em esporte justamente pra unir aí, seja criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. É, então é muito interessante. Final do distrital, então, já definida, secretário. Isso. E daí no outro jogo, né? O Juventude e o Rincão dos Góia tinham ganhado a primeira partida, tomou o reverso. Olha aí. Perdeu em campo 2x0 pro equipe do Avante. Sim. Os dois times, um grande jogo, um baita de um jogo. É, chances dos dois lados. O goleiro do Juventude e dos Góia, depois quando tá 2x0, Juventude logo, lógico, né? Vai em busca do empate, você abre as linhas. É, umas quatro, cinco defesas, um placar que poderia ser um 5x2, 6x2 pro Avante em campo. Terminou 2x0. Foram pros pênaltis. O Avante com a chance de liquidar a fatura. Uhum. Tava 2x2 nos pênaltis. A chance do Avante fazer o 3x2 no final da série. O garoto errou. Foram na intercalada. O goleiro do Juventude pega o pênalti. E o Juventude, na sequência, faz o gol da classificação. Converteu, mas que beleza. Agora, então, temos decisão. Juventude, de Rincão dos Góia. E Flamengo da Colônia e Santo Antônio. E Flamengo da Colônia e Santo Antônio. São quantos jogos? Em qual campo? Dois jogos. Dois jogos. Ida e Frida. Ida e Frida. O primeiro jogo é no campo do Juventude e dos Góia, né? Que somou três pontos na fase. E o jogo de volta no Flamengo. Que o Flamengo ganhou esse jogo e empatou o outro, né? Somando quatro pontos. Faz a melhor campanha da fase da semifinal. Aí decide em casa. Isso. Agora, às sete e quinze, hoje, às dezenove e quinze, tem uma reunião entre o Gilmar e o Amaury, junto com o nosso adjunto, o Jean, pra eles definirem se já iniciamos domingo agora. Que o pessoal fica bastante preocupado olhando a previsão do tempo, né? Ah, sim. E parece que tem previsão que muda sábado e o tempo feio domingo. Então, eles vão sentar agora de noite. Pra nós definirmos se já inicia agora dia nove. Sim. Lá nos Góia ou dia dezesseis. Que beleza, que beleza. Com certeza a gente vai acompanhar dois times tradicionais aí na decisão do Distrital, né? Juventude e Derricão dos Góia, olha, dificilmente não participa de uma final. Exato. As comunidades bem estruturadas, né, Carine? Flamengo também. Exato. Todas as comunidades do interior são muito bem estruturadas. E quando você fala em Distrital, ontem dá os parabéns pra todos, mas em especial a torcida do Santana. A lateral do Juventude dos Góia, ali quem conhece lá entrando do portão pro lado esquerdo e atrás numa goleira. Parabéns à torcida do Santana, o comportamento. Tinha umas 500 pessoas só da comunidade torcendo lá. É, no ano passado quem venceu o Distrital, eu me lembro, o prefeito tava jogando, foi a equipe do prefeito, o Chorão. O Chorão. O Chorão. Nesse ano não foram tão bem aí, né? O Chorão, teve um fato no início do campeonato que os dirigentes tinham acertado que jogadores expulsos na última rodada não poderiam jogar. E infelizmente três equipes colocaram jogadores que foram expulsos e perderam cinco pontos. Ah, então por isso. Então daí o Chorão foi um desses que perdeu cinco pontos e não conseguiu fazer o reverso, né? Não classificando na primeira fase. Agora, secretário nosso, a gente tava comentando antes aí da entrevista, fora do ar, durante o intervalo, campeonato de Juiz dando exemplo também, porque a gente não vê confusão. A gente não vê confusão e vocês seguem a risca o regulamento, que é muito interessante também, né? Uma coisa que nós conversamos quando fomos convidados e sentamos com a nossa equipe do esporte, né? Que nós somos cultura, esporte e turismo, né? Nossa secretaria são três pastas. Primeira coisa, ser transparente e mostrar o porquê que você tem que ser objetivo, transparente, fazer um trabalho, que você possa chegar lá, nos pedir uma súmula, nos pedir um relatório, você de um time, você do outro, vocês terem acesso, quem tomou um cartão, quem não tomou um cartão, o relatório de uma súmula, o porquê que você tá sendo punido em dois jogos, quatro jogos ou mais, pra você ter certeza do que nós estamos fazendo, é o correto, pra ser correto, né? E dar continuidade e mostrar que o esporte não é só a busca de um troféu, é uma qualidade de vida, um respeito com teu colega, não dá nem pra dizer que é adversário, porque você sai do campo, você mora no mesmo bairro, você pode morar na mesma rua, você pode pegar o mesmo ônibus, né? Então, é isso que nós tentamos transmitir dentro da pasta do esporte. É um desafio pessoal. Bom, finalizado o futsal, campeonato de futsal, bom campeonato, né? Tivemos o quê? Mais de 30 equipes participando? 48. Olha aí. Entre as três categorias, né? Entre as três categorias, muita gente, muita gente mobilizada. Finalizando o campeonato distrital, agora nos próximos dias, o que que se projeta aí num futuro próximo aí pro esporte aqui de vice-secretário? Tá aqui, eu tô com a minha folha anotada, eu tive que anotar porque... É muita coisa, né? Bastante, né? O final de semana do dia 9, se já começarmos, já tem a final do distrital. No final de semana do dia 15 e 16, se é de julho, tá, Carlinho? Sim. Nós temos a corrida das estações, né? Ah, sim, sim. Corrida, nossa tradicional, as quatro corridas desde verão, inverno, primavera e outono, né? Legal. Vai ser lá no poliesportivo, essa etapa. Tem a final do distrital, o jogo de volta, o primeiro jogo. Dia 22 e 23 tem evento das escolinhas, no ginásio, né? 29 e 30, nosso vôlei masculino e feminino. E tem o torneio feminino de futsal também no Vilsumânica. Vamos estar já preparando o Municipal de Bocha. Sim. Já em julho, já vamos fazer a reunião com nossos times. Reunião já para largar também o Municipal de Campo. Sim. Primeira e segunda divisão. Ah, vai, vão ter duas divisões esse ano. Duas divisões. Já foi acertado, já foi acertado ano passado em reunião com todos os dirigentes, né? Que esse ano o Municipal de Juiz tem primeira e segunda divisão. Bom, para o mês de agosto nós temos um evento no ginásio Vilsumânico que é de Karatê. Olha que interessante. É uma etapa estadual que está sendo, está vindo para a Juiz. Ela acontece geralmente em Marau, né? Então, como a gente tem bastante representante, tivemos bastante medalhistas nas competições que teve lá. Conseguimos trazer para a Juiz, né? Agradecer ao professor Christian pelo empenho, né? No dia 5 nós temos a Liga de Base de Vôlei, do professor Alex, né? Sim. Do Pro Vôlei. Que trouxe recentemente seleção da Argentina, seleção da Colômbia e seleção brasileira. Exato, exato. Fato inédito. Legal. Lotado, casa cheia, né? Lotado, sim. Dia 12 nós temos o Encontro dos Contabilistas, aqui em Juiz, que vai sair aqui também. Dia 13 nós temos a nossa Escolinha do GBM, que está representando também na competição. E dia 26 nós também temos um evento histórico também para a Juiz, o Jiu-Jitsu. Nós vamos ter uma, nós vamos ter um evento dia 26 no Ginásio Vila Somânica. Que legal, aqui em Juiz a gente tem um craque, né? Tem uma joia que tem que ser lapidada. O Vitor, Vitor Debesaites, né? Exato. Baita guri. E agora, no final de semana ali, eu estava acompanhando nas redes, né? Foi em busca do título que ele não tinha conquistado. Dar os parabéns para ele, o pai dele, toda a equipe dele, né? Sim. É, que nem eu disse assim, pelo trabalho dele, pelo empenho, dedicação, compromisso, ele está colhendo os frutos, né? Talento mesclado aí com trabalho, né? Exato. Exato. É, se você ver, acompanhar, quem acompanha ele nas redes sociais, como é que nós conversamos antes, né? A nossa secretaria trabalha de segunda a segunda. Sim. E ele treina e compete de segunda a segunda, né? Então... Pois é, isso que eu ia comentar, o pessoal fala de esporte. E é justamente no final de semana que tem a maior movimentação, então vocês trabalham de segunda a segunda, literalmente. Literalmente. É planejado durante a semana, né, Kailine? Haja energético, hein? É verdade. Mas a energia positiva é quando você... Que nem nós iniciamos, né? Em março, nosso futsal. E sábado, um público belíssimo no ginásio. Você encerra três competições. Você vê a alegria da torcida, dos jogadores. Quando o juiz deu o último apito, assim, cara, é gratificante. Sensação boa, né? Muito boa, muito boa. De você ter uma equipe empenhada, né? Tem que dar os parabéns à nossa equipe. A nossa equipe... Nós somos... Eu digo assim... Cara, não existe o que a gente faz. São em quatro. Nós somos em quatro na nossa secretaria. O Alisson, que é você, né? O adjunto, que é o Jean. Jean. Tem a Betina. A Betina, nossa agente do lazer. Sim. E aí vem o Gilmar. Sim. A nossa lenda, né? Sim. O Gilmar. Esse merece uma placa. Tem o nosso motorista. E nós temos dois que são nossos braços direitos, né? Nossa serviçal e o nosso terceirizado. Que são eles que dão conta da limpeza do ginásio. Tá tudo em dia. Tá tudo em ordem. Pra quando o público chegar, arquibancada limpa, cadeira limpa, banheiro limpo, quadra limpa, né? Então, que nem nós terminamos o futsal, era às 23 horas, às 6 horas de domingo. Estavam todos lá recolhendo todo o material que sobrou, né? Na arquibancada, né? Pra deixar a quadra limpa. Que ontem estava o Juiz Futsal representando o Juiz também na categoria bronze. Pra deixar um brinco. Um brinco. Que legal. Isso aí. Secretário, olha, tinha muitos outros assuntos, até por conta do tempo a gente vai ter que marcar aí em breve pra falar sobre também cultura, né? Que vamos ter um edital logo pela frente que vai, olha, movimentar e Juiz positivamente setor audiovisual, enfim, teatro, música, dança. Por ora, muito obrigado, viu, secretário? Nós que agradecemos, né? Nós, como Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, ficamos muito agradecidos por vocês e está sempre nos auxiliando, né? Divulgando todos os nossos eventos, tanto como de cultura, como de esporte. Só agradecer mesmo.